Então vamos lá para mais um vídeo aqui. Eu vou abrir esse pacote aqui com vocês. Então já dê seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito. Compartilha para quem está na dúvida de tirar esse produto aqui. Eu tirei pela Amazon. E vamos ver de perto. Então abri aqui. Então ele vem embaladinho assim. Vou abrir aqui de novo. Então ele é assim. Não sei se dá para ver. Não sei se está aparecendo amarelo para vocês, mas é um verde neon. Não sei se vai aparecer no vídeo. No site diz que é impermeável. Então o produto parece ser um pouco emborrachado. Aqui seria a entrada e a saída para fone de ouvido. Não sei se isso aqui é impermeável. Nossa, parece um emborrachado. É ajustável aqui. Tem aqui para ajustar. Então ele é assim. É pequenininho, mas cabe em um celular, um documento. Ó. Assim. Temos um bolsinho aqui, ó. Temos um bolsinho aqui. Com um. E aqui do outro lado, seria para colocar uma garrafa d'água. Você coloca aqui uma garrafa d'água. Deixa eu abrir aqui. O telé é assim, ó. Bem simplesinho por dentro. Cabe tranquilo um celular, um documento. Aí aqui você pode botar uma chave do outro lado da água. Então é isso. O material para mim parece ser bom. Não sei se é impermeável. Mesmo dizendo que é. Não sei se passa a água ou chuva. Se leva a uma chuva. Bonitinho. Bem costurado, gente. Chegar de perto aqui, ó. Bem costuradinho. Isso aqui, ó. É um elástico. Então ele estica. Bem interessante. Ó. Aqueles elásticos. Então é isso. Dê seu like. Se inscreve no canal. Compartilha para quem está na dúvida de tirar esse produto. Tirei pela Amazon. Vim que tem outras cores lá. Esse parece que é o verde nenhum. Ele é bem um verde nenhum. Não sei. Está parecendo um amarelo pelo vídeo. Então é isso. Compartilha para quem está na dúvida de ver. Como é. Dê seu like. Isso ajuda muito. Para eu estar trazendo um produto para a gente ver de perto. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau.